e aí turma bem vindos começar com a dúvida aqui do rafael maia amigo seria ideal utilizar duas antenas para um px voyager para obter mais distância rafael pessoal utiliza duas antenas por questões estéticas tá se você tiver com vontade de colocar nada impede só você ligar uma antena ea outra você deixar passiva porém contudo entretanto costuma uma antena trabalhar como refletor da outra tá como é que funciona isso aqui essa garrafa de café tá a antena costuma vir aqui no carro no caso do caminho ela vai ficar atrás do cavalinho ou aqui na frente você coloca duas antenas aqui na frente uma trabalha como refletor da outra ela não vai ignorar essa parte do chassi mas uma trabalha como refletor da outra ou seja se aqui o refletor da outra o sinal pra lá vai ficar mais forte do que o sinal pra cá então isso pode ter sim uma certa interferência se você está acostumado não sei se é caminhão se carro que é se você está acostumado a operar com uma antena só deixa quieto tá bom mexe com isso não se você é novato e quer colocar para ter um bom rendimento mantendo a sua dá coloca uma boa antena não precisa de duas ok o paulo césar olá andré ea todos do canal minha pergunta talvez seja redundante mas vamos lá já fui possuidor de um transverte examin de 40 e 80 metros conversei muito naquela faixa sinto saudade daquela conversa lutar contudo gostaria de partir para um outro tipo de equipamento e que me atraiu é o vr 1140 assim gostaria de saber se é viável adquirir esse equipamento isso porventura alguma melhoria que possa ser feita pelo senhor tais como potência quebrar o queixo etc tem uma postagem no blog feita pelo jairo eu vou deixar o link aqui ó fora da janela do vídeo para você direto na postagem ok ele ensina você fazer tudo no vr 1140 é uma boa opção sim ele é um rádio trabalha com 60 watts não pode trabalhar acima das potências que transistores que é muito fácil eu tô falando rápido aqui porque tem um montão de pergunta eu quero atalhar o máximo possível um máximo de conteúdo beleza então é não mexe na potência do rádio mexe no queixo que o queixo dele é um problema é bom é troca a luz esse meter melhor equipamento dá pra escutar fazer várias modificações mas não mexa naquela potência não palite aqueles trimpotes você vai queimar a saída daquele rádio queima só de piscar o olho tá bom é uma saída muito boa do jeito que tá é um rádio muito potente original ok a segunda pergunta dele é e outra dúvida que possui agora e tento me socorrer com o senhor é sobre as antenas nvis nvis é uma antena de polo um refletor de meia onda é uma antena de emergência quem vai te falar isso com mais propriedade é o renan e o verter crue lá do facebook os dois que fizeram as postagens de emergência lá no blog vou deixar que também de baixo tá bom pra você poder deleitar com as informações e entrar em contato com eles também eles têm até o projeto dessa antena então acontece é uma antena que não depende de propagação para você conseguir contato de emergência esse tipo de antena para você montar um carro é uma antena de emergência ok e só funciona nas faixas de hf 40 metros 80 metros são antenas grandes não funcionam 11 metros infelizmente mas pra caso de emergência é a antena ideal nvis ok tem outro nome essa antena o verter vai falar isso com mais propriedade em contato com os dois vou deixar o link deles aqui também e vai ser legal vocês trocarem essa idéia o robinho reichard nosso nome difícil olá parceiro achei o seu canal faz alguns dias que estou me interessando pelos rádios amadores obrigado cara muito obrigado se interessar por a gente sim sabe muito legal pois aí vem umas dúvidas eu moro na alemanha e vi em alguns vídeos que os caras conversam com outros países tem possibilidade de eu ter contato com vocês aí no brasil pelo rádio robinho que mais escuta que a alemanha só que eu não falo nada de alemão ok se rolar são francesinha até seria mais fácil que o francês e compreendo melhor até fiz as traduções de livro e não vou te dizer que é fácil não mas é muito mais fácil com alemão alemão que mata são as declinações ok eu falo com todo carinho alemã e brasil propagação é assim ano na porta dos fundos se você tiver uma anteninha direcional e ag e uma quadra cúbica feita em casa pode ter certeza que você fala com o brasil você precisa de um rádio de uns 50 watts e uma antena de qualidade no mínimo 5 metros do chão só isso eu não sei como é que a legislação no seu país você podia pesquisar como que se dá a legislação na faixa do cidadão no seu país enviar para mim de repente a gente consegue umas alternativas legais para você tá bom robinho grande abraço se inscreve nosso canal um abraço ea turma da alemanha ok o eduardo pinetti já é nosso associado aqui no canal do do um abraço para você perguntam fiquei entusiasmado com um ranger 2970 n2 que agora dizem ter uma nova cpu e no circuito e circuitos menos ruidosos isso desde 1984 enfim foi modificado já vem com 200 watts pelo que li na cb rádio magazine os caras é os caras gostaram das modificações dá para abrir em 11 metros é com um chip decom e pronto aberto que acrescenta é 30 dólares um preço somente que você acha desse rádio eu acho ótimo ranger é muito bom você tem que entender o seguinte se colocou no correio acho que você já sabe disso você vai pagar quase 100% do valor total do rádio porque 60% do aneiro mas o efe mais e cms estadual mais a taxa de não sei quanto que o governo está cobrando e poder deixar entrar as coisas aqui no brasil e ocorre os riscos que o brasil desorganizado se fosse organizado mesmo eles iam cobrar desse rádio que é fabricado lá fora a licença dele né o fcc se não tivesse no brasil nem a través e político se você tiver condição de ter um rádio desse compra equipamento sem esperança de algum dia pensar em vender que é um rádio caro ok o duro que você precisa de uma fonte de 50 amperes qual você me recomenda a nacional maxtron a voyager desde que desmontada e limpa uma mfj daiva ou essa é muito cara mais dois mil todas e 50 amperes eduardo eu tô para receber aqui um material interessante para poder avaliar a pouco no cacete para te dizer se vai valer a pena ou não então me faz um favor já que isso é um projeto para daqui a um tempo me deixa estudar as possibilidades ok porque eu não vou indicar a voyager não a voyager não vai entregar 50 amperes não tá não mesmo a voyager de 30 de 50 diferença um fio de cabelo ela as duas entregam ali no máximo no máximo 18 amperes não adianta você confiar a uma da fonte toque sim não estou falando os transistros do sistema a fonte da voyager a a dissipação de calor dela se dá no fundo e no fundo é um pedacinho de lata desse tamanho assim então que trem esquenta de um jeito sabe e sabe que toda energia é convertida em calor né então não vai dissipar com mais que o cooler ali atrás seja correto não vai dissipar por isso que é legal você deixar uma fonte dessa com px de 10 amperes 10 15 no máximo é o que ela vai te entregar entendeu fora isso cara não arrisca um rádio caro não que a limpo eu confio nela a bichinha até estala mas eu preciso fazer uns testes na maxitron e eu vou te falar isso daqui uns dias me dá 30 dias contando a data de hoje que eu já amo 16 é dia 16 me dá 30 dias até lá eu não tiver uma posição eu vou indicar uma coisa legal pra você usar porque o negócio muito sério com rádio 23 mil em cima de uma fonte o pessoal fica preocupado de ter rádio top mas não se preocupa na fonte não se preocupa nas antenas então sem uma merda então vou ver se negócio de ser com carinho tá bom é obrigado e um abraço você também que bom que você participa com a gente aqui o maicon douglas ó o cara tem nome de artista de cinema né só que de outra forma maicon douglas pergunta seguinte andré tem alguns rádios px do meu carro tenho alguns rádios px do meu carro tem mais de um vou colocar o voyager 9000 mk2 quero colocar uma antena boa pode ser uma antena voyager 20 para px fica bom eu não gosto porque é uma antena que dá mau contato tá bom ela tem aquela aquela faixinha dela ali aquele fiozinho e aquilo dependendo do buraco que você passa aquilo solta eu vou te indicar a antena slim bold vou colocar o link aqui debaixo também desse montão de coisas acessem os links para vocês olharem o que é do que se trata porque a antena da voyager algumas são ótimas algumas eu não confio não e essa truqueira não gosto dela embora seja uma antena bonita eu não gosto dela tá ok gente um abraço para vocês desculpa o vídeo longo mas são muitas perguntas tem mais mas eu vou segurar a onda por aqui se você gosta dos nossos nossos vídeos se acompanha o nosso trabalho e tem dúvidas envie para pxjf arroba hotmail.com.br conta com seu like aqui no youtube até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo